Eu fiz essa loucura, comprei o iPhone 13 Pro Max. Meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o unboxing do iPhone 13 Pro Max, beleza? Eu comprei ele pra poder me ajudar aqui no meu trabalho, vou explicar por que que eu comprei ele, como foi essa decisão e quanto que eu paguei, tá? Quanto que eu paguei que eu paguei menos aí do que estão cobrando nas lojas, né? Que é aquele valor astronômico, né? Beleza, gente? Então deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e pra quem não me conhece, eu sou o Cedu, que sou colecionador e revendedor de videogames. E esse produtinho aqui, eu comprei apenas pra me ajudar aqui no trabalho, pra trazer sempre o melhor pra vocês, pra ser sempre uma referência pra vocês aí. Quem acompanha o trabalho da gente aí, sabe como funciona. Beleza? Então vamos lá fazer um unboxing, ó, lacradinho. Vamos tirar todos os plastiquinhos, cheirar o produtinho novo e bora lá, vamos! Mudei aqui o layout pra vocês poderem ver melhor, tá? Ó, lacradinho novo, beleza? Cara, e esse produto aqui, ele tá custando muito caro. Porém, eu paguei 20% a menos do que tá custando aí nas lojas, gente. Então quem tiver interesse aí, eu posso passar o contato no meu WhatsApp, tá joia? Meu WhatsApp fica sempre aí na descrição, beleza? Bom, então, antes de falar dele, ó, vou mostrar. Esse aqui era meu celular, tá? Ele é um Galaxy A71 que me atendia muito bem. Porém, gente, eu tenho quase 30 mil contatos no WhatsApp. E eu uso muito o WhatsApp Business, tá? Então, nesse carinha aqui, ó, não importava se era nesse ou nenhum outro mais forte que eu tenho que eu gravo com o Zenfone 6, muito bom. Ele dava uns bugs nesse aplicativo. Você colocava status, né, que eu anuncio todos os meus produtos no status do WhatsApp. Quando eu colocava status, ele não subia os status, ele ficava só carregando, carregando. E isso aí já tava me incomodando já há um bom tempo e influenciando muito no meu trabalho. Então, eu conversando com várias pessoas, né, e me falaram, ah, troca de sistema, vai pro iPhone. E foi a partir daí que isso foi... fica na minha cabeça, né? Eu falei, poxa, eu acho que vale a pena a gente investir no melhor, né, já que tá atrapalhando aí o meu trabalho, né? Então, eu fui e fiz esse investimento aqui no melhor pra trazer vídeos e fotos com melhor qualidade e poder atender aí o pessoal com melhor qualidade, né? Como vocês sabem aí, a gente procura ser sempre a referência no mercado, tá, jóia, gente? Então, ó, tá aqui, ó, iPhone 13 Pro Max. Esse que eu peguei aqui, ele é de 256 GB. Não sei se dá pra vocês verem aqui embaixo aqui, ó, a informação. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E eu peguei o iPhone Gold, tá? Que a princípio eu ia deixar esse aqui com a minha esposa. Tá? Mas esse aqui vai ser o celular da firma, né? Costumo falar que é o celular da firma. Bom, gente, então vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu espero que eu não me decepcione com esse produto, porque foi muito caro, né? Foi um investimento aí realmente para o trabalho. Se não fosse por conta do trabalho, jamais que eu ia pegar um celular assim, né? Desse nível. E nesse valor também, né? Mas quando é pra profissão, né? Quando é pro trabalho da gente, as ferramentas nossas de trabalho tem que ser sempre as melhores, né? Pra gente levar a melhor experiência para nossos clientes, que é isso que eles merecem, né? Bom, então aqui, gente, ó. Já fiz o deslacre. Bem com cuidadinho pra não ter problema, né? Nossa, cara. Que lindo. Que lindo. Lembrando, gente, ó. Eu faço as filmagens com um Zenfone 6, tá? Muito boa as filmagens dele. Gosto demais desse celular. Mas eu acho que agora eu vou usar esse carinha aqui. Porque dizem, né? Eu vi aí nos reviews que a câmera dele é a melhor que tem. Essa é a primeira vez que eu tenho contato com essa marca. Então eu não sei dizer, né? Se é boa ou se não é. Tá? Mas... Esse Zenfone 6 aqui, ele me atende muito bem em filmagem. Mas agora a gente vai fazer dele também pra poder ver se ele é tudo isso mesmo, tá? E vai fazer... Eu também vou fazer vídeo, gente, sobre a bateria dele. Quem tiver interesse, né? De saber sobre bateria. Porque eu sou um usuário bem hard. Eu uso o celular no tempo todo. Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando aqui. Eu e minha esposa. Então, assim, quem tiver dúvida, né? Se ele aguenta o dia inteiro. Quanto tempo dura. Pra um uso bem hard mesmo. Acompanha o canal aí que eu vou fazer um vídeo especialmente desse jeito, tá bom? Também vou fazer um vídeo fazendo os testes de câmeras. E comparações. Em breve vai sair vídeo desse jeito, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, quando você abre a caixa, né? Aqui em cima aqui não tem nada. Só uma proteçãozinha. Esse celular aqui, né? Ele geralmente é muito criticado porque não vem bateria. Infelizmente não vem bateria. O carregador. Ele vem só o cabinho aqui pra você carregar. Você carrega no USB aí, qualquer coisa. A Apple meteu aquele louco lá. Isso que eu odeio dessa marca, né? Falando, ah, aqui não sei o que. Que é pra... Questões ambientais. Eles foram e meteram esse louco e tiraram, né? Essa bateria. Esse carregador, né? Desculpa. Ó, vem aqui um adesivinho, né? Lá o adesivinho da marca. Coisinhas. Besteiras. Isso aqui é o... Negócio pra você colocar chip, né? Bom, então o unboxing, gente. É somente isso mesmo. É só isso. E tá aqui o carinha. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho dele aqui, ó. Vamos ver. Ele tem essa proteçãozinha. Olha que legal. Aqui é a... Aqui é a Sinox. Né? Essa parte aqui, ó. Olha que maneiro, né? Vem as câmeras aí com o modo cinematográfico. Essa daqui... Esse iPhone 13 Pro Max, tá? Essa versão, ele tem esse sistema de filmagem em modo cinematográfico que ele desfoca o fundo. Foca só em você. É uma coisa bem... É... Bem legal que já existia em fotos, né? Agora eles fizeram em vídeos. Tá? Mas... Mais pra frente eu vou fazer vídeos sobre isso. Bom, vamos tirar aqui a proteção, né? O plastiquinho. E é só isso mesmo, gente. É muito simples esse unboxing. É... Como eu sempre fui usuário de Android, eu não sei nem como é que mexe. Não sei nem como é que liga aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e pedir a ajuda da minha esposa. Vou ligar ele e volto. Ô, Raquel! Me ajuda aqui! É aqui, é? Ah, é aqui. Pronto, pronto. Nem precisou da ajuda da Raquel. Você é só, obrigado. Valeu, meu amor. Obrigado. Bom, gente. Então essa aqui é a primeira vez que eu tô ligando, ó. Dá até pra ver. Eu tô aqui no meu estoque. Ó, eu filmando aqui. E é assim que ele liga. Tá? Outra coisa que eu não gosto também, que a Apple tem aqui a... Essa parte aqui que é da câmera frontal e o reconhecedor facial, né? É muito grande, ó. Diferente dos Androids, por exemplo. Que é a câmera frontal. Ó, esse negocinho aqui, ó. Isso eu não gosto também da marca. Bom, gente. Então, ó. Aqui é só as primeiras configurações, né? Primeiras configurações. E tá aí. Eu vou... Eu... Vou fazer mais testes durante a semana. Pra fazer esses vídeos, né? E fazer um comparativo, né? E ver se valeu realmente a pena. Espero que valha muito a pena. Porque... Né? Foi o maior investimento que eu fiz aí para o trabalho. Acabou, hein? Finalmente apareceu aqui uma opção de passar o dedo pra cima pra começar. E tá aí o bichão, ó. Em pleno funcionamento. Vou aprender a mexer aqui. Vou aprender a fazer as coisas. Ainda tá tudo muito... Muito obscuro pra mim, né? Mas tá aí, gente. Esse foi o vídeo de unboxing do iPhone 13 Pro Max. Essa é uma versão dourada de 256 GB. Tá joia? Em breve vai sair mais vídeos aí comparativo dele com o Android. Quanto dura a bateria. se ele realmente está funcionando melhor que o Android na questão do WhatsApp Business, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho mais de 30 mil contatos aí. Que tava... É... Meio que pesando aqui no meu celularzinho antigo. Vamos ver se nesse deck novo vai melhorar. Tá joia? Então, muito obrigado por ter assistido. Se inscreva aí no canal pra dar aquela força. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Até mais! Tchau!